Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona, fora da casinha Puxa, deixa ela passar Não olha nem mexe, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é macho, macho Ela rasta no mundo e vira Essa zona aqui é boa, é calma aqui, a zona é boa Não é? Não é tranquilo, vou fazer um previso aqui Há dois anos eu vim a... vim as mãos tocar E... foi numa de... Que eu costumo chamar acidente de percurso Foi uma fase em que tudo fazia sentido na minha vida Estava a ajudar, estava a trabalhar, estava a fazer faculdade na UAL, estava a fazer direito De repente perco o trabalho, fico sem chão E também não decidi cruzar os braços, não é? Dizer, pá, vou... já que há muita gente que faz música nas ruas, em Lisboa E eu também, bem ou mal, sei também tocar o batuque Eu vim... eu vim... eu vim... eu vim... eu vim tocar a rua mesmo A procura de... levar aquilo que eu... que eu gosto de fazer, sabe? Que é tocar... criar ritmo, sabe? Espalhar alegria. Mas pronto, felizmente e graças a Deus eu consegui um uma boa contribuição para as pessoas, sabe? As pessoas aderiram bem ao que eu faço, é o saber que eu vou encontrar pessoas que não me conhecem, pessoas que eu também não me conheço, nunca nos vimos, nunca nos encontramos do lado de um, mas que eu vou conseguir fazer a diferença na vida delas, de uma certa forma. Vamos interagir, vamos divertir juntos, mesmo sem nos conhecermos. Aí é que está o grande valor da vida. As pessoas darem-se bem, mesmo sem saber de onde elas são, como elas são. Não, não. Eu só prefiro só... Quando a rua no fundo, eles filmam os meus espectáculos na rua. Eles estão no YouTube. Só que todo mundo acompanha. E todo mundo acompanha meu trabalho. Eu não sou uma pessoa de fazer planos. Aprendi que devo deixar as coisas acontecerem naturalmente. Porque é bom quando as coisas acontecem no tempo certo. Porque eu acho que eu vim na rua no tempo certo. Tudo que está acontecendo na minha vida está acontecendo no tempo certo. Eu posso explodir daqui a um ano. Posso explodir amanhã. Posso explodir daqui a dois anos. Eu não sei o tempo. Eu não sei o tempo. Mas, para mim, Lisboa é a cidade onde tudo pode acontecer, mano. Lisboa para mim é... Lisboa é a minha vida. Eu não sei se é a cidade no mundo melhor que Lisboa. Eu não sei se é a cidade no mundo melhor que Lisboa. Porque não gerei as todas ainda. Mas, pessoas de todo mundo que eu conheço e que venho conhecendo. Através do meu trabalho na rua. Pessoas de todo mundo dizem que Lisboa é uma cidade fantástica. Uma cidade linda. E eu partilho a mesma opinião. Que essas pessoas. Porque... Eu encontro em Lisboa... Pessoas de toda parte do mundo. E que nenhuma sai daqui insatisfeita com a sociedade. Destronomia é boa. O clima é bom. As pessoas são simpáticas. São comunicativas. São alegres. São vivas. A minha família é o meu pilar. A minha família... Apoia-me imenso. Quando eu comecei... Também tinha aquele estigma. Ah... Por quê? Na rua. Por quê? Trabalho na rua. Por quê? Tocando na rua. Porque eu venho de uma família em que as pessoas são conciliadas a estudar. A formarem-se. As pessoas são conciliadas a ter uma profissão. E como tal... Há quem não vê a arte de rua como sendo uma profissão. Há quem vê como... Sei lá... Os artistas de rua são falhados. Os artistas são pessoas que falharam. Então... Decidiram... Mendigar. Mas não. Não somos mendigos. Somos artistas. Artistas como aqueles... Que fazem espetáculos em palco. Só que o nosso palco é a rua. A única diferença é essa. Eles têm público. Nós também temos público. Eles fazem arte. Nós também fazemos arte. A única diferença é que eles... Tiveram... Um percurso diferente do nosso. A diferença é esta. Entre... Quem toca... Em sala de espetáculos... Entre quem toca na rua. Portanto... Há pessoas... Que têm um estigma... Se assim posso dizer... Ou... Ou fazem uma conotação errada sobre os artistas de rua. Ainda existe algum... Cara... Ora... Para quem... Para quem deseja... Engrenar nesta... Nesta vida da arte da rua. Eu aconselho uma coisa. É preciso de coragem. É preciso de muita coragem. Se vives para a rua sem coragem... Esquece. Esquece. Fique em casa. Fique em casa. Está-se melhor em casa. Porque trabalhando na rua... Existe muita coragem. Muita coragem. Muita coragem porque... É um trabalho para nos darmos bem. Temos que olhar nos olhos das pessoas. Isto não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não, não é para qualquer um. A rua... Moldou... O meu caráter como pessoa. Como ser humano. Em várias vertentes. Passei a ser mais corajoso. Passei a ser mais audacioso. Desde que eu vim à rua. Sabe? Quem quer fazer arte da rua... Eu aconselho... Revistas de coragem. Porque... A pancada é seca aqui. É verdade. A pancada é seca na rua. Eu... Aprendi muito... Com a rua. Sou mais homem. Desde que vim à rua. Aprendi a ser mais homem. Aprendi muito tempo. Garra! 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 Obrigado.